Satisfação enorme receber essa deputada mulher guerreira, a deputada mais votada de Goiás, uma líder da bancada federal em Brasília, recorde em obras, em emendas para o Estado, parceira do nosso governador, parceira do povo do Estado de Goiás, em todas as cidades que a gente vai tem mão da Flávia. Queria agradecer ao doutor Geórgico, ao imperador Marcos Piaga, que hoje conseguiu para nós o ônibus da saúde, que ela pessoalmente, que o doutor Geórgico vem atender as famílias, as mães jaraguenses, é um enorme carinho que eu tenho recebido essa pessoa aqui, minha amiga pessoal, nós trabalhando junto, sempre que eu estava no gabinete do governador, ela sempre solista, e eu tenho certeza que irá ajudar Jaraguá com emenda, com parcerias, então recebo o nosso abraço, deputada. Obrigada, Paulo Vitor, para nós a satisfação chegar em Jaraguá e ter você aqui como nosso prefeito, eu quero te desejar muito sucesso, ponte com a nossa parceria, com o nosso apoio, também com o doutor Jorge, estaremos aí te ajudando a fazer bastante, nosso vereador Marcos Piaga, que vem aqui nos receber, a gente fica muito feliz, estamos juntos aí. Jaraguá está aberto, era quem manda nas emendas, é a chefona lá, viu? Seja bem-vinda, que a senhora possa voltar aqui várias vezes, trazendo boas notícias para o nosso povo, viu? Deus abençoe a senhora e o trabalho do senhor, que eles não cansam, roda o Estado inteiro ajudando as famílias carentes, principalmente nessa área de saúde. Muito obrigada, senhora, sua esposa e o Marcos por ter feito esse convite.